Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Bill do Piseiro Ele usou seu Instagram e fez um longo desabafo Onde segundo mesmo, meio que ele vem sofrendo extorsão de alguns de seus ex-sócios O cantor falou inúmeras coisas e o valor que algumas pessoas estavam querendo lhe extorquir Chegam a marca de 1 milhão de reais Caso muito sério que eu vou debater aqui com vocês no vídeo de hoje Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso milho de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, Bill do Piseiro usou seu Instagram para fazer um desabafo Porém, ele não citou nomes de ninguém Ele fez um desabafo por cima, mas dá para nós entendermos nitidamente Que ele vem ali se enfrentando um problema com seus ex-sócios Onde segundo mesmo, no início do projeto, onde tudo começou Ele tinha cerca de três sócios, onde estava com ele desde o início Porém, foi passando o tempo e meio que essa sociedade foi desgastando E nos dias atuais, ele falou que tentaram se separar Um entendeu tudo bem, entrou em um acordo Porém, teve outro de seus ex-sócios ali Que começou a haver um certo problema Ele acabou também, citou o nome da Top Events Ele falou que fez parceria e tudo mais Foi um desabafo muito longo, ele falou que não está conseguindo gravar Não está conseguindo ficar concentrado E vem enfrentando esse longo problema Segundo o Bill do Piseiro também Alguns desses ex-sócios aí, que ele não citou o nome de ninguém Estava até lhe seguindo Ele falou que está sofrendo uma perseguição nesses últimos dias Veja o desabafo dele Então, velho Foda Já enrolei demais pra falar isso E já enrolei até depois de ter postado essa história anterior aí É... Extremamente difícil, velho Tentei ser forte até agora Mas chega uma hora que você não aguenta, mano Você não é herói Tá entendendo? E... Inclusive, eu tomei essa atitude de falar isso Agora eu fui tentar produzir Tipo, faz maior tempo, mano Que eu lancei do CD e tal Fui tentar produzir agora E simplesmente eu não consigo, velho Simplesmente eu não consigo É... Faz uma semana que eu venho pensando compulsivamente Nessas coisas E... Como eu tava falando Uma semana pensando compulsivamente nesse Chega uma hora, mano Que você simplesmente não aguenta, mano Se eu acordo Tô pensando Ao longo do dia Mesma coisa Se eu vou dormir Mano, eu tô dormindo desse tanto, velho E uma hora você enlouquece ou surta, mano E é foda E tipo, eu venho falar porque eu devo Satisfação a vocês Quem me acompanha Tipo assim, quem me conhece mais próximo Sabe que eu não... Só gosto de postar aqui realmente O que tem a ver com músicas Com lançamentos Mas, velho Eu devo essa satisfação de... Por que que Bill desaparece tanto? Por que que Bill demora lançar coisa? Lançar promocional? Lançar isso, lançar aquilo? Então, velho A questão é o seguinte É... Sobre... A desconstituição da... Única sociedade que se perdurou Desde o início Da carreira Até agora, acho que no mês de setembro ou outubro Não sei Foram dois caras que começaram comigo Desde o início E... Entramos junto Construímos empresa Junto com a Top Event Depois desconstruímos Construímos empresa Com a galera de Goiânia E depois saímos e ficamos nós três E, mano Sempre tentei dar a força, né? Os caras que estão lá do começo E tal E vamos Vamos pra cima e tal Fizeram Algumas coisas que me deixaram muito chateado Ao longo do trajeto Fizeram Mas, mano Eu, pelo menos, ainda acreditava, né? Bem Nos caras Ao ponto de chegar e Não, mais uma chance, tal Vamos fazer diferente Vamos fazer acontecer Só que Não rola, mano Gente enrolada Não tem como você desenrolar Você vai se enrolar junto E foi o que aconteceu comigo E continuei Segui Os caras e tal E depois Aí As pancadas Cobrança De dívida Sem o dever Nada a ninguém Satisfação De planilha De Mano Pô, como é que tu tem uma empresa Tá tu A e B E o cara pega A planilha da sua banda Que são seus gastos Seus lucros E manda pra ser É Isso que acontecia comigo E, mano Eu não vou ficar Numa sociedade Fazendo papel de otário Enquanto eu tô lá Pra cima e pra baixo Fazendo show Longe da minha família Longe da minha mãe E nego simplesmente Tirando proveito Pô Mano Das coisas que aconteceram comigo Se fosse qualquer outra pessoa O que? Delegacia B.O. Justiça Mano Não é uma coisa que eu fiz Não Vamos fazer um acordo aqui Pensei assim Vocês seguem a vida Vocês Vamos fazer um acordo aqui Os caras vai E eu fico aqui sozinho Mano Foda-se Eu não vou levar pro coração Que eu sou o cara que, mano Posso estourar aqui Rapidamente Mas depois eu paro Reflito E relevo muita coisa E Pensei dessa forma Tá ligado? Falei com um Falei com o outro Não Vamos fazer um acordo Beleza Um topou Fizemos acordo Outro não O caminho mais fácil Que ele achou Foi pegar Uma pessoa Eu não vou nem dizer Se é homem Ou se é mulher Que foda-se também A solução que ele achou Fui pegar Essa pessoa Trabalhava na banda Era família E Trabalhava na banda E inventar A história minha Ligou pra Cara que era Lá de Goiânia Um de sócio Que por só Também ele gravou A ligação Falou Aconteceu isso 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 Mas se ele pagar Uma quantia Tal A gente esquece Essa história E eu tenho gravado Não foi Eu gravei Mas eu tenho Uma quantia De um milhão Ou seja Tentando me extorquir Tentando me extorquir Por um milhão De reais Só que é mentira Mano Ninguém sustenta Então Desistiram Só que antes disso Ligou pra esse Antigo sócio Ligou pra Amigo Ligou pra funcionário Da banda Ligou pra minha mãe Minha mãe Teve uma doença Super grave Agora há pouco Em tratamento Ligaram pra minha mãe Pra dizer isso Isso e aquilo Ligaram pra ex-mulher Você tem noção Tem noção Eu acho assim Se o cara Quer um acordo Ele sempre faz um acordo Não fica Se fazendo de moleque Não Quer dar uma de espertinha Você achou Que ia parar Aonde mano Com as tuas atitudes Você achou Que ia dar certo Que tu faz O que tu quer E as coisas Saem da maneira Que tu acha Que vai sair Pensa porra Então velho Teve a primeira pancada Que foi essa De pegar Ligar Pra ex-sócio Ligar pra mãe Dizer Ah Guilherme fez isso Isso e aquilo Uhum É quer dizer Que eu fiz Mas se pagar Um milhão Não fiz E aí Ela viu Que a história Não ia dar certo Furar Aí começaram A me seguir Tipo assim Eu sou escravo Velho Se eu não quero Trabalhar com uma pessoa Aí eu sou obrigado É Procura Teus direitos Velho Procura Teus direitos A justiça Tá aí pra isso Pra amparar Quem Quem Acha que Que foi ofendido Tá entendendo Então como eu falei Primeira pancada Ligação Familiares Pessoas próximas Tentativa de extorsão E eu calado E eu calado Segunda pancada Foram atrás de mim Num show que eu fiz Tá ligado Se passando Não era mais sócio Eu já tenho postado Que não tinha mais sócio Foi atrás de mim E disse que era meu sócio Disse que era sócio Até do Henry Freitas E eu tenho print Eu vou postar aqui agora Sócio até do Henry Freitas Que era uma banda Que tava tocando lá No mesmo dia E beleza Vamos relevar Aí mano Foi a última agora Eu fiquei sabendo Que ele pegou E vendeu As cotas da banda Se ele é dono da banda Então por que Que ele não foi atrás Lá na justiça Ele tem que botar Outra pessoa De bucha É Vendeu as cotas Da banda Pra um cara Eu tô sabendo agora Que era interceptar Então velho É essa situação aí Que eu venho vivendo E foda-se Agora também Eu botei isso aqui A público Porque As pessoas Preferem É porque Acho que eu sou otário Às vezes Sou uma pessoa Tranquila E tal Tento Conversar Reverter E acho que as pessoas Tentam tirar proveito Disso E é isso aí Eu vou colocar agora Aqui no story Após esse story Algumas das provas Que eu tenho Das coisas Que aconteceram Só vou privar Nome de terceiros Até o próprio nome Porque a gente sabe Que ainda tem advogado Que defende Certo tipo de pessoa E a gente tem que Andar no sapatinho Mas Vou mostrar aí Pra vocês E aí 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 Pois é O que eu tinha Pra falar Era isso aí Não sei se Deu pra entender A forma que eu falei Mas Foi a forma Que eu consegui Explicar E é isso aí Quero ver Se eu descanso Um pouco E Trabalhar Senão eu não Compre o leite Da menina Do menino Na verdade Do menino Da menina E é isso aí Tamo junto Valeu papai Pois é rapaziada Como vocês viram aí Bildo Piseiro Desabafando Sobre essa situação Não dá pra saber Se é nome A Se é nome B Porque ele não citou O nome de ninguém Mas é muito complicado Tudo isso Mas enfim Você que assistiu Esse vídeo Até esse exato momento O que vocês acharem Deixe aqui embaixo Nos comentários Porque seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Você assistiu até aqui Qualquer outra informação Eu vou estar trazendo Pra vocês Beleza Tamo junto E até qualquer momento